A feira será realizada sábado e domingo no espaço Monte Castelo. O público esperado é de aproximadamente 5 mil pessoas para a Expo Uma Linda Mulher. Eu estou com a Priscilia Queiroz, que é uma das organizadoras do evento. Priscilia, qual a programação? Então, lá, além da mulher encontrar expositores que vão estar ali fazendo interatividade com seus produtos, com as suas marcas, também a gente tem uma programação bem legal de show cooking e de palestras. E qualquer pessoa interessada pode participar? Sim, inclusive uma dúvida é que todo mundo está achando que é só para mulheres. Claro que como Expo Uma Linda Mulher, se pensa só na mulher. Mas nós teremos também uma brinquedoteca, então é um evento para a família também. Então os homens também podem ir. E é necessário fazer a inscrição antecipada? Nós estamos pedindo porque vai facilitar, inclusive, na entrada. Não há problema daqueles que não se inscreverem, mas aqueles que puderem entrar no nosso site, que é www.expoumalindamulher.com.br. Vai facilitar, principalmente, por conta da fila. E o valor da entrada, qual é? O valor é um valor de um convite solidário, que a gente está fazendo a R$ 10,00 e que vai ser revertido para o GRENDAC. E vai ter um convidado especial para o evento? Sim, no domingo, às 3 horas da tarde, vem o Dr. Hollywood, o Dr. Ray, e ele vem para falar sobre a vida dele, a história da vida dele, que é muito bacana, e também sobre beleza. Obrigada pelas informações. A Expo Uma Linda Mulher começa às 10 horas da manhã e vai até às 8 da noite, tanto no sábado quanto no domingo. E a programação completa está disponível no nosso site. Luciana Coutinho, para o Jornalismo da TVA Jundiaí. E a programação completa está disponível no nosso site.